Salve, salve família Estradeira, como é que vocês estão? Tudo chique, bacanizado com vocês, comigo tudo GG Joinha, joinha, graças ao nosso bom Deus Mais um dia aqui no Fazendão Chegamos ontem, fizemos a marcação 110 caminhão na nossa frente Já foi atualizada a lista ontem, à noite Aí colocaram hoje de manhã E entrou poucos, poucos caminhão Ontem, né? Hoje já entrou na faixa de uns 20 De uns 20 caminhão, nós não descarregamos hoje ainda Ontem entrou 40 caminhão no total de tudo Mas, nós não conseguimos descarregar hoje ainda não Aqui é a faixa de 35, 40 caminhão por dia só que descarrega E hoje não descarrega não Ontem eu fui mexer em guiarra Fui fazer a troca, né? Das conexão Aí eu botei agora o macho aqui Né? E a fêmea na mangueira do Do bujão, já estou aqui preparando Uma carne de sol Né? Pra almoço Tá, deixou mexer isso aqui, ó Tenho que botar vocês aqui Mexer aqui essa carne pra não queimar Aí é isso aí Enquanto eu estava falando pra vocês Eu ainda tenho que arrumar Eu tenho mais um pra botar O que eu quero botar? Eu quero botar ela alinhadinha aqui, né? Eu quero botar outro resiste aqui Pra eu poder fechar lá e fechar aqui também E não deixar a mangueira desse jeito aqui, né? Meio bagunçado Mas eu preciso de ferramentas Aí eu digo que não tenho ferramentas Adequadas pra mexer Vai ficando assim Na gambiarrinha Né? E Quando eu chegar lá na Paraíso ou na fazenda eu arrumo Beleza? Depois eu vou colocar umas imagens aéreas aí Pra vocês verem Hoje pela manhã A gente estava constando 177 caminhão no pátio Bastante caminhão Eu fiz umas imagenzinhas aéreas E eu vou botar aí pra vocês assistir Como é que é o pátio do fazendão Quando está lotado de caminhão Aqui hoje está Está lotado Beleza, família? Depois nós fala Com certeza, igual eu falei Não descarregou hoje Mas quando estiver próximo aí A gente entra em contato E se falar novamente Então é o pátio do fazendão Você dijera Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto